Música Olá, bom dia pra vocês, são 10 horas em Manaus, o Boletim Tempo Manhã desta quarta-feira começa agora. Um adolescente foi encontrado morto na manhã de hoje no Distrito Industrial 2 e no Cidade de Deus, um corpo de um homem ainda não identificado foi achado e o detalhe é que nos dois casos as vítimas estavam com as mãos amarradas. Os detalhes com o repórter Bruno Fonsica. Pois é, o adolescente de 16 anos, Wesley Souza Barreto, foi encontrado morto aqui na Avenida Oitiz, no Distrito Industrial 2. De acordo com a polícia, Wesley levou três tiros no peito e estava com uma perfuração no ombro direito e ainda com as mãos amarradas. De acordo com a família, que não quis gravar entrevista, o Wesley foi sequestrado na noite de ontem na casa dele na Avenida Continental, no Armando Mendes. Ele foi agredido e colocado dentro de um carro Fiat Uno Branco. Duas pessoas foram vistas neste carro, que foi abandonado na manhã de hoje, encontrado pela polícia, já nas proximidades da Zona Norte. A polícia informou que o Wesley não era envolvido com o tráfico de drogas e nem era usuário de drogas. A investigação deve ser feita pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. A gente fala agora de um outro caso na Zona Norte de Manaus. Um jovem de 15 a 20 anos, ainda não identificado, foi assassinado com dois tiros na nuca, na noite desta terça-feira, na rua Andorinha, na Zona Leste de Manaus. O corpo estava com os pés e mãos amarradas por uma corda e a boca amordaçada com pano e um cinto. Segundo testemunhas, após os disparos, um carro modelo Siena de cor vermelha e placa não identificada foi visto deixando o local do crime. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros deve também investigar este caso. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. O presidente Figueiredo é um dos municípios que vão receber a prova de conclusão de ensino. A Seduc visitou o município para verificar o local onde os exames serão aplicados. Elisângela vai concluir o ensino fundamental. Ela está há mais de 10 anos sem entrar em uma sala de aula. Depois que a gente tem uma família, fica bem difícil voltar para a escola. Segundo informações do Núcleo de Apoio da Seduc aqui em presidente Figueiredo, somente no primeiro dia mais de 150 pessoas se inscreveram para fazer o exame eletrônico, que será realizado em dois locais diferentes. Um é aqui no Centro de Inclusão Digital, o outro será lá no IFAM. A coordenação educacional da Seduc esteve nos laboratórios, onde os exames serão feitos. Eles verificaram os computadores e aproveitaram para tirar dúvidas de quem foi se inscrever. Vai abrir a página e vai fazer o cadastro dele. Tem todas as informações que ele deve preencher corretamente esse cadastro. Após o cadastro, ele passa para o processo de agendamento das provas. Então ele tem que ter muita atenção nas informações que ele está pondo nesse cadastro, que são informações extremamente importantes. Lenira aproveitou a visita dos funcionários e fez a inscrição no Centro de Inclusão Digital. Ela pretende concluir o ensino fundamental depois de 25 anos e quer chegar mais longe. Vou concluir o ensino fundamental. Após eu terminar, vou fazer o próximo e concluir meu estudo com fé em Deus. Tenho vontade de fazer medicina, ainda vou conseguir ainda. A idade mínima para fazer o exame eletrônico para o ensino fundamental é de 15 anos. Já o ensino médio, a idade mínima é de 18 anos. O candidato terá que responder 20 questões de múltipla escolha. E acertar no mínimo 50% da prova. Para ter direito ao certificado de conclusão, é preciso passar em todas as disciplinas. Esperamos até o final do período, no dia 18, que todos os 400 e poucas pessoas que se cadastraram possam estar realizando, agendando as disciplinas para realizarem as provas no dia 19. A prova engloba os conteúdos de 6º ao 9º ano do ensino fundamental e do ensino médio, conteúdos de 1º, 2º e 3º ano. O exame será realizado ainda este mês em Borba. Em julho será a vez de Tefé, São Gabriel da Cachoeira, Barcelos, Parintins, Itacoatiara e Manacapuru. E a procissão de Santo Antônio reuniu milhares de fiéis pelas ruas do bairro que levam o nome do santo na zona oeste de Manaus. O clima era de festa e muita devoção. Dona Jane veio para agradecer. Estou aqui pela minha saúde, que eu estou com problema e eu tenho muita fé que eu estou curada. Um dos santos mais venerados pelos católicos é também um exemplo para a igreja. De uma maneira especial, Santo Antônio marca a vida das pessoas porque ele é exemplo e modelo de oração, modelo de missão. E através dessas características específicas, ajudam a cada um a se envolver no mistério de Deus para viver a sua própria vocação. O dia de Santo Antônio é comemorado no dia 13 de junho. Aqui em Manaus, a celebração começa com uma procissão seguida de uma missa. As pessoas pedem a bênção de Santo Antônio por intercessão dele para prover a própria casa. Através do símbolo da bênção do pão, do pãozinho de Santo Antônio. E isso atrai de fato as pessoas. Cerca de mil fiéis participam da procissão. A grande maioria para fazer pedidos e agradecer as bênçãos realizadas por Santo Antônio. Minha irmã estava em trabalho de parto e daí foi no dia 13, ela entrou na maternidade. E aí a gente fez essa promessa para que nascesse bem. Para o seu Carlos, a data é mais que especial. Estou comemorando o meu aniversário, aliás, primeiramente o dia de Santo Antônio e o meu aniversário. É, com tantos religiosos presentes, as ruas do Santo Antônio ficaram lotadas de alegria e fé. E a gente continua mostrando a chegada do sinal do SBT Amazonas no interior. Na reportagem de hoje, você vai conhecer o município de Maraã, a 615 quilômetros de Manaus. Por lá, a população também já acompanha toda a programação da TV em Tempo pelo Canal 11. São mais de 18 mil telespectadores ligados no SBT. Nos quatro cantos da cidade, por aqui em Maraã, o que se vê é um povo acolhedor, trabalhador. Uma terra banhada pelo rio Japurá. Aqui encontramos também uma curiosidade. Maraã tem a única indústria de bacalhau da América Latina, mas que há dois anos não funciona. Maraã possui quatro bairros. De acordo com o IBGE, a população é de 18.477 habitantes. Aqui, a TV em Tempo é exibida pelo Canal 11. O que é destaque na cidade, de acordo com a prefeitura, é a pesca e o manejo. Nós temos aqui, talvez, a maior produção do estado em questão de produto de pesca manejado, talvez seja aqui no nosso município de Maraã. E eu espero que aconteça mesmo, né? Que vocês permaneçam aqui mesmo. E o que precisarem de apoio da parte do executivo, vocês podem contar. A chegada do SBT Amazonas às casas dos moradores de Maraã surpreendeu muita gente. Na casa deste jovem, todos se reúnem para assistir o programa da comunidade. O Agora, com a Márcia Lasmar. É custeado pela taxa de iluminação pública. Então, é o seguinte... É muito legal isso, esse chegar aqui, para a gente saber das notícias que acontecem no nosso mundo daqui, do nosso local. E que abre oportunidade também para a gente conhecer mais um pouco da nossa cultura, que a gente não conhece muito. A gente mora aqui, mas não conhece muitas coisas. Para este senhor, o que importa é a notícia. E notícia é com Marcela Rosa, do Jornal em Tempo. Para os agricultores, pode chegar a 150 milhões de reais. Uma das produções mais afetadas foi a de hortaliças. Eu acho bom, porque ninguém assistia, né? E hoje, de hoje em diante, com certeza vai aparecer, né? Maraã, canal 11, já faz parte da família SBT Amazonas. Legal, né? Amanhã nós vamos mostrar como a população de Itamaraty recebeu a chegada do sinal da TV em Tempo no município. O nosso sinal já está em 34 cidades do interior. Não perca! São 10 horas e 10 minutos. O Boletim Tempo amanhã termina aqui. Outras informações daqui a pouquinho, às 10h50, no programa agora. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Até a próxima! E aí E aí E aí E aí O que é isso?